Oi gente, tudo bom com vocês? Se vocês já gostaram do tema do assunto de hoje, então já vão logo naquela curtidinha se inscrevendo no canal. É, isso mesmo. E então, meu nome é Juliene, hoje eu vim trazer essa novidade pra vocês. O que aconteceu, Juliene, que você está revoltada hoje? Gente, primeiramente, eu já cheguei a pesar 107 quilos quando eu estava grávida. Diminui 20 e poucos quilos, 20 e poucos quilos porque agora eu não me lembro quantos, mas foram 20 e poucos quilos que eu emagreci, não, emagreci não, que eu desenchei porque eu estava muito enxada mesmo, muito enxada mesmo. E aí, cheguei a pesar 80 quilos, Juliene, 80 quilos. Mas aí eu comecei a comer demais exagerado e aí eu engordei mais 7 quilos e 700 quilos. É, fiquei gorda não, quer dizer, ainda estou gordinha, né? Ainda estou gordinha. Aí o que que acontece? O que que acontece? Juliene comprou um bode lindo, maravilhoso, da Silva. Comprou um bode. Calma, né? Porque a gente gostou de coisa barata. Então, comprou um bode, o bode não entrou. Entrou, mas rasgou. Que aliantou? Nada, né? Então, comprou um bode, o bode fez questão de não querer entrar no braço, rasgou atrás. É culpa do bode? Não, Juliene, é culpa sua. Porque Juliene estava gordinha, Juliene poderia ter emagrecido, né? Então, falando sobre isso hoje, parece revoltado, né? Mas não estou revoltada, tá, gente? Estou só brincando. Então, assim, isso me determinou a querer emagrecer. Porque eu não aguentava mais. Caraca, eu ia usar quando aquele bode? Eu ia esperar por quem? Qual o século da vida? Então, assim, por ter rasgado, minha mãe me colocou na academia e eu queria um efeito mais rápido. Vocês querem efeito rápido pra emagrecer? Então, hoje eu vou dar dicas pra vocês emagrecer mais rápido na vida de vocês. E vocês vão me comentar aqui, ó, no vídeo. Vocês vão me comentar aqui no vídeo se isso faz efeito ou não faz. Qual é a opinião de vocês? Vocês têm que me comentar, porque eu preciso saber que aqui é uma conversa entre nós. Eu e você, você e eu, tá bom? Então, eu estou usando o Cocuxia. Cocuxia. Esse Cocuxia, ele promete reduzir a barriga até sete vezes, inibir a fome, perder o peso. O peso não, né? Perder um pouco do peso. Perder o peso. Ou perder peso, né? Perder um pouco do peso. Maravilhoso. Em menos de um mês eu já senti efeito. Em menos de um mês eu perdi cinco quilos. Então, eu fiquei com oitenta e dois setecentos, tá? Cara, é maravilhoso. Bom, se vocês não souberem onde comprar, vocês podem entrar em contato comigo. Isso aqui não é propaganda, tá? Eu posso explicar pra vocês e dizer pra vocês onde é que vocês podem encontrar. Tem sites, eu já vi sites na internet que tem o Cocuxia. Sim, é mais em conta? É muito mais em conta. Mas, dependendo da localidade, onde é que você vai acabar pagando o mesmo preço do que pelo qual eu compro. Porque eu compro as cinquenta reais. E também vai ter que esperar não sei quantos dias. E entrando em contato com essa minha amiga, vocês vão receber muito rápido e vocês vão começar a perder peso muito mais rápido, tá, gente? Então, não é propaganda, tá? Não tô vendo nada com isso, mas eu estou explicando, querendo ajudar vocês como eu gostaria de ser ajudada, tá bom? Então, hoje na academia eu me senti feliz demais, porque muitas pessoas estão reconhecendo que eu tô mais magras, né? Tô mais magras porque quando eu entrei eu tava muito inchada, muito inchada ainda, muito inchada mesmo. E nessa brincadeira, hoje tinha duas novas alunas na academia e ela, gente conversando pra lá e pra cá, perguntei a ela se ela tomava alguma medicação pra emagrecer, ela disse que não. Ela me perguntou, disse que sim. Fiz a propaganda do Cocuxia porque eu gostaria também que ela entrasse nessa família do Cocuxia pra ajudar ela em primeiro lugar, pra ela saber o quanto é bom e fazer com que o autoestima dela suba, né? Porque a gente, quando não aceita o nosso corpo, a gente quer emagrecer. Quando a gente não aceita, a gente quer emagrecer. Quando a gente não aceita, a gente procura meios pra perder esses pesos, né? Esses pesos que todos nos incomodam. Então, assim, junto com o Cocuxia, eu comprei o Geomagricela. Gente, Geomagricela, ó. A mesma amiga minha e eu senti a diferença. Eu senti que meu abdômen realmente diminuiu bastante e eu não só passo o gel na barriga, não, pra diminuir, não. Eu passo em toda essa região, do pescoço até a barriga. Gente, eu vou dar as medidas pra vocês. Eu vou dizer as medidas pra vocês que eu fiz o meu marido me medir. Não era dia, assim, já era pra ter me medido na academia, mas eu deixei pra depois. E aí, hoje eu fiquei tão animada com esse assunto que eu quis passar pra vocês e também pedi pro meu marido me medir. Não sei se vai estar completamente exato as medidas porque a gente usou uma trena em vez de uma fita métrica. E ele disse assim, talvez não dê certo, mas a gente já viu o resultado. Gente, eu vou dizer pra vocês que eu entrei na academia, peguei o Cucuxia, o Geomagricela e o Magricela Shake Diet. Gente, maravilhoso. Cara, companheiro pra vida toda. Eu quero mais, eu quero mais. E eu gostei demais. Cara, é muito natural, muito natural. Ó, vou explicar uma coisa pra vocês sobre esse Magricela. Aí vocês sempre alternam assim, ou vocês tomam ele no almoço ou no junto, né, como vocês quiserem. Ou vocês podem fazer como eu, eu uso de manhã antes de ir pra academia. Que eu não gosto muito de estar comendo bolacha. Essas coisas eu evitei tudo. Bolacha, pão, pipoca, doce, sal. Eu evitei tudo isso mesmo, é prosseguir. Me ajudou mais a emagrecer. Eita, esse escarro. É, e ele é muito bom mesmo. Aqueles que tem sabor de chocolate, mas eu sinto o gosto de todos os grãos que vem dele misturado. Maravilhoso. Imagina, eu só fico dizendo que é maravilhoso, maravilhoso, tá? Como é que vocês fazem? Pega três colheres desse daqui. E você pode fazer a vitamina dele com o mamão ou com a banana, tá? O importante é que ele tem que engrossar. Ou seja, não faça como eu fiz no começo. Peguei três colheres e bati com o leite desnatado sem nada. Assim, normal. Botei o copo de leite e meti três colheres. Então, não vai ficar legal. Não vai ficar travando a sua garganta. E no momento que você bate no liquidificador com o leite ou com o mamão ou a banana, vai ser melhor. Vai se tornar realmente um shake, né? Fica. Então, tá esperando o que pra começar a dieta de vocês? Maravilhoso. Eu não tenho o que dizer palavras e palavras, né, gente? E nem todo o blá-blá que eu disse aqui, assim, sem ser falando sobre os produtos, vai fazer efeito na vida de vocês se vocês também não tomarem uma decisão. e que vocês também querem emagrecer. Eu fiquei determinada a emagrecer e eu estou aqui com 80. Em menos de dois meses. Não faz dois meses que eu estou na academia. Não faz. Tá? Não faz dois meses que eu estou usando esses produtos. Eu já perdi quase oito quilos, né? E gostaram de saber que a gente pode emagrecer com saúde? Gente, eu estou feliz e eu estou recomendando isso pra vocês. Usem produtos naturais pra emagrecer. Ah, também tem um que chama óleo de carta. Eu não sei, mas eu vou usar. E quando eu usar, eu vou dizer pra vocês, gente. Eu já estou usando e vou trazer os resultados pra vocês, tá bom? Então, vocês gostaram? Vocês gostaram mesmo? Gente, eu estou feliz. Feliz demais por ter perdido quase oito quilos. Gente, vocês não sabem o que é oito quilos pra poder dormir. Oito quilos a mais, né? Pra poder dormir. Oito quilos a mais pra comprar uma roupa. Caraca, velho. E eu vou continuar emagrecendo. Então, emagrecendo e emagrecendo. Estou feliz demais. Ficou feliz demais. Não, fica fece, né, gente? Fica horrível, né, gente? Então, eu estou super feliz. Espero que vocês tenham gostado. Então, dá aquela curtidinha. Compartilha com os amigos. E ainda mais, aquela amiguinha curtidinha que está precisando emagrecer. E dessas dicas também. Então, força, fé primeiro. Força e determinação. É o que mantém agito em pé. Um beijo pra vocês e até o próximo.